Oi pessoal, estou fazendo um teste aqui agora com a Nave City com um ruído constante aqui no ambiente fechado para ver como é que o processador dela vai se comportar com relação ao áudio a câmera funciona assim, ela tem um microfone, a gente tem um pré-amplificador deste microfone esse pré-amplificador manda o sinal para um conversor analógico digital aí ele pega o vídeo e transforma, coloca tudo junto, grudadinho no vídeo a gente tem uma linha de áudio e uma linha de vídeo então elas são sincronizadas, quem faz isso é a MCU da câmera ela pega a imagem da CCD e ela transforma e pega o vídeo também e cola tudo quando você bota na edição, no programa, pode ser até no Movie Maker, mais simples possível você vê que você tem uma linha de vídeo e você tem uma linha de áudio a linha de áudio que você quiser matar ela, você pode matar ontem o que eu fiz? Eu peguei um gravador de voz, o áudio do gravador de voz, que é excelente e coloquei sincronizado com o áudio da câmera e depois eu matei o áudio dessa câmera Nave City aqui agora o que eu botei? Botei o susto de fumaça bem próximo da câmera que ele gera ruído e essa câmera Nave City tem um defeito porque ela veio no software dessa câmera ela tem, quando você não tem em ambiente fechado, quando você não tem um ruído constante o que ela faz? Ela faz como se fosse um multi aí quando você fala que a detecta que você falou, ó, alto você ouve um barulho, alguma coisa, então ela vai e aumenta então ela fica vibrando assim, aumenta e diminui, ela fica com esse controle de CAG aumentando e diminuindo para o áudio não clipar é até interessante isso, mas em ambiente fechado, nesse ponto aí ela perde isso eu acho que não tem como desativar isso, não tem como desativar veio assim, a versão do software da câmera, dessa MGC comprei, é a versão 1.0 ok? Até o áudio dela em ambiente aberto, como eu já fiz aí, na rua, não achei ruim o áudio agora ele fica com esse zzzzzzz, 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 isso aí é do processador esse é o ruído que ele faz aí do conversor analógico digital, como vai empurrar o áudio junto com o vídeo, ok? Não tem como tirar, é característica do produto, né? Então falou, estou aqui na hora de almoço, já estou indo Vou fazer o pilot do vídeo Vai ficar aí, um abraço